Andei à tua procura Perdido na noite escura Com as ruas da cidade E em cada olhar que vi Não te encontrei mais sem ti Aumentar esta saudade E em cada olhar que vi Não te encontrei mais sem ti Aumentar esta saudade Fui à porta em portalejo Chorei e rindo e mexo Com quem perde a razão Aos outros não disseram Só as pedras da calça Abre o meu coração Aos outros não disseram Só as pedras da calça Abre o meu coração Aos outros não disseram 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 Nada me importa, pois volta contigo a vida. Cada luz é aquela mais linda. Mas sempre és aquela porta, mas nada me importa, pois volta contigo a vida.